Olá pessoal, meu nome é Juliana. Hoje nós vamos fazer um tapete. O tecido que eu tô usando aqui é o algodão cru e eu já deixei mais ou menos pronto. Coloquei três faixinhas nas laterais de 3 cm cada uma e preenchi com tinta das cores que vocês quiserem. Parte de cima eu vou fazer com vocês. O risco eu peguei na internet e é facinho de vocês acharem. Bom, começando aqui a faixinha de cima pelo amarelo. Tô usando aqui o amarelo canário. Nós vamos preencher todinha até o final. Tá todo preenchido, né? E agora nós vamos enfeitar dentro deles. Pra usar a criatividade aí. A gente vai usar o pinta bolinhas, pra quem tiver, ou o cabo do pincel, ou até aqueles jogos de brinquedos, pega vareta, né? Que dá pra fazer as bolinhas. Então, vamos lá. Fazer bastante bolinhas. Desse lado aqui, eu pintei de verde, nós vamos fazer, sabe aquele jogo da velha? Então, vamos fazer também, ou o que vocês quiserem. Mas é pra enfeitar essas faixinhas que eu fiz aqui. E no amarelo, eu tô fazendo uns arabescos. Mas, como eu disse, vocês que fazem, usa a criatividade aí e faz o que vocês quiserem. Que vocês verem mais facilidade, tá? Tô colocando um pouco de clareador, porque a tinta já ficou seca. Então, pra me ajudar um pouquinho a deslizar mais o clareador. E o cenoura. Agora, nós vamos diluir um pouco o preto. E contornar, pra ficar bem fininho, contornar todinho a volta dessas faixinhas. Imitando como se fosse uma costura, um pressponto. Então, gente, aqui é um tapete que eu tô pintando, como eu disse a vocês, né? E é pra colocar na porta, na entrada da porta. É uma cliente que pediu. Então, vamos ver. Eu acho que vai ficar bonitinho. Então, o que eu tô querendo dizer a vocês é que dentro da área de pintura, em tecido, nós podemos pintar tapetes, né? Como esse, guardanapos, fralda, toalha. Então, dá pra gente fazer uma infinidade de coisas e todo mundo gosta. Onde você leva pra vender, suas amigas, você oferece, que todo mundo gosta. Dá pra ganhar o dinheirinho, sim. Ai, gente, aqui eu tô fazendo uns risquinhos, tá? Conversando aí, eu até passo despercebido. Agora, com o verde-oliva, nós vamos fazer o chãozinho. Perto do pezinho dele, vai mais escurinho. E depois, nós vamos puxando pra baixo, tá? Deixando essa tinta mais clarinha. Vamos espalhar bem. No marfim, nós vamos dar luz em alguns pontos bem aqui embaixo. Vamos espalhando um pouquinho. Tudo não, é só em alguns pontos, tá? Com o branco, nós vamos preencher todo o pezinho dele, do gatinho. Com o cinza lunar, nós vamos passar nos dedinhos dele, né? Onde tem a marcação aí do risco, ó. Só uma isquinha. Vamos trazendo essa tinta um pouquinho pra dentro, pra fazer a sombra. Agora, com o preto, nós vamos passar em cima do cinza lunar e também puxando pra dentro. Cuidado pra não carregar. E mais pra fazer a sombra também. Agora, com o branco, nós vamos preencher a barriguinha dele. Vamos cobrir, tá vendo que o ratinho está por cima. Então, nós vamos pintar primeiro a barriguinha dele. Vamos pegar o cinza lunar de novo e preencher todo o ratinho. Tá puxando, todo não. Vamos fazer o contorninho e vamos puxando pro meio, tá? Depois a gente vai usar uma outra cor aí. O contorno da orelhinha, né? Com cinza. Deixando a parte de dentro sem pintar por enquanto. Com cenoura, nós vamos contornar a parte de dentro da orelhinha, puxando pro meio. Tá sempre a tinta do lado de fora, pra não ficar, não preencher todo, não quero que toda a parte do meio fique muito escura. Com o azul turquesa, nós vamos também começar pelas beiradinhas, dando um outro contraste aqui pro ratinho. Essa parte de dentro aqui, nós vamos deixar mais claro, né? Que é a luz, nós vamos usar o mais claro. A isquinha de branco, a gente vai pintar o meio do rostinho dele, pra também dar a luz. Só um pouquinho de branco. Agora, com o azul, nós vamos também preenchendo o rosto, puxando pro meio. Cinza lunar, nós vamos contornando, deixo fazendo a sombra, puxando pro meio também. Cinza lunar. Com o preto, eu contornei todo o rosto dele também, puxando um pouquinho pra baixo. Pintei o narizinho de preto, preenchi o narizinho de preto. E agora, uma isquinha de branco, fazer um risquinho em cima do narizinho. Com o pincel filete. Continuando com o pincel, nós vamos fazer o contorno da boquinha, depois dos bigodinhos, né? Sem medo, tá, gente? Pode puxar o fiozinho de uma vez. Não precisa ter medo. Se errou, a gente arruma. Sempre dá um jeito. Passa o branco por cima, pinta de novo. Agora, nós vamos pintar o gato com a tinta preta. Nós vamos contornar e preencher todinho o gato de preto, tá? Agora, vamos fazer um monte de bolinha no preto. Pronto, gente. Agora, vai ficar faltando a cabecinha, a gravatinha e o passarinho. Isso nós vamos deixar pro outro vídeo. Um vídeo dois, tá? Senão, vai ficar muito longo. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter ajudado. Beijos. Até a próxima. Tchau.